Mãe das Estrelas Mãe do Céu Alma doce Da natureza Ó Seiva Viva Que nutre Esse chão Da Tua Lua A dor Que vive e respira Leva a dor No coração Ó doce Mãe estende o Teu Amor Nessa terra Que nada Precisa de Ti Que as fortes Corações Dos homens Para que Para isso Acontecerá Que as fortes 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 Que as fortes